Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia está entre os destinos mais reservados por passageiros de ônibus no Brasil. Demais já executou 650 metros de nova adutora de interligação do anel hidráulico. A Prefeitura realizou mais de 2 milhões de atendimentos em prol do desenvolvimento social e trabalho em 2022. E ainda, movimento no Parque do Sabiá cresce 30% durante o verão. Essas e outras notícias, a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Uberlândia! Destaque nacional! O ano começou com uma boa notícia para Uberlândia após a divulgação feita pela startup de transporte de passageiros Buser na última sexta-feira, dia 30 de dezembro. A cidade foi novamente destaque no turismo, agora sendo considerada um dos 10 destinos mais procurados no Brasil, com reservas de passagens de ônibus durante 2022. Contando embarques e desembarques no município, entre janeiro e dezembro do ano passado, Uberlândia foi o oitavo destino nacional mais acessado por viajantes, subindo sete posições em relação ao dado verificado no levantamento anterior. Mas o indício da grande movimentação de turistas na cidade foi divulgado recentemente, em levantamento realizado pelo maior site e aplicativo internacional de hospedagens, o Airbnb. O ranking apontou Uberlândia entre os destinos em alta no Brasil durante o período de fim de ano. A análise considerou destinos com mais de 10 mil buscas no aplicativo entre os meses de julho e setembro do ano passado. Outro dado que reflete a crescente do setor em Uberlândia diz respeito ao fluxo de pessoas no terminal rodoviário Presidente Castelo Branco. No último mês de dezembro, por exemplo, o local registrou uma movimentação média diária de mais de 4 mil pessoas, o que totalizou uma quantidade mensal acima de 125 mil passageiros, incluindo embarques e desembarques. Demage executou 650 metros da nova adutora de interligação entre a Estação de Tratamento de Água, Sucupira, e o Centro de Reservação do São Jorge. A nova rede terá uma extensão de mais de 4 mil metros e integra a obra de interligação do anel hidráulico entre os três sistemas de abastecimento de água de Uberlândia. Esta nova adutora visa completar a interligação dos sistemas, garantindo a segurança hídrica no abastecimento da cidade. O anel hidráulico interliga os três sistemas de abastecimento com os centros de reservação nas regiões do município. Durante o verão, o Parque do Sabiá é a opção ideal para quem deseja praticar atividades físicas ou mesmo desfrutar momentos de lazer. Nessa época do ano, inclusive, o movimento no principal cartão postal de Uberlândia aumenta bastante, especialmente em espaços como a pista de corrida e caminhada, as 11 academias ao ar livre e a ciclofaixa. Somente nos últimos dias de dezembro e nos primeiros de janeiro, por exemplo, o número de frequentadores cresceu cerca de 30% ao passar de 10 mil para 13 mil de segunda a sexta-feira e de 20 mil para 26 mil aos fins de semana. Boris Nascimento, morador do Tubalina e frequentador do parque, fala sobre as atrações do espaço durante o período de férias. Para algumas pessoas que não têm acesso a clubes, a demais divertimentos, o parque é um momento de escape, é um momento da gente chamar a galera, a gente vir fazer um piquenique, a gente praticar um esporte, que é uma coisa que a gente gosta. E também esse desenvolvimento muito social, da gente conversar, aí faz um racha ali, um racha aqui e escapar um pouquinho dessa solidão que é as férias. Nesse período também tem sido bastante procurado espaços como a Arena Beach Tênis, a Arena Park, que tem quatro quadras de vôlei de praia, e as piscinas semiolímpicas e infantil, que estão liberadas para o uso da população aos domingos, das 10 da manhã até as 4 da tarde. O nosso assessor Alex Rocha tem um recado importante agora do coordenador do programa da Dengue, José Humberto Arruda. Vamos ouvir, e na sequência voltamos com o Giro de Notícias. Arruda, agora a gente começa nessa estação do verão com as chuvas, isso traz um alerta para a população e também a gente pode citar a questão de novas cepas que estão surgindo, né? Isso, o boletim do Estado, divulgado em 26 de dezembro, que trouxe lá o relato do número de mortes no país, destacou a circulação de duas cepas diferentes na região, inclusive, o 1 e o 2. Essa circulação diferente propicia mais casos, propicia mais casos graves e liga um alerta. Nós temos também chuvas intensas, choveu muito nos últimos dias, isso gera coleções de água que precisa ser retirada. A capacidade que o Centro de Controle de Zoonoses tem, embora seja muito grande, são 20 ações diferentes, ela não tem alcance para fazer num dia só a eliminação de tudo quanto é colo de água que está no município. Então, a participação da sociedade, tirando aquele papelzinho de bala que está com água, tirando a lona, tirando o tanquinho, pedindo ajuda, a gente vai lá e ajuda, se for o caso de um objeto maior. Mas essa participação, nesse momento, ela é crucial para determinar o que vai acontecer nos meses de março, abril, né? Que é onde, geralmente, é o ponto máximo de transmissão dessas doenças, né? Porque é o auge da infestação e, consequentemente, o auge da transmissão. Chino de notícias! Para fomentar e estimular a arte e a cultura no município, a Prefeitura, ao lado da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu novas inscrições para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC 2023. O processo seletivo é decorrente do saldo residual destinado ao PEMIC, disponibilizado através de edital. Maiores informações você confere no nosso portal. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, iniciou, na última segunda-feira, as vistorias das vans que fazem o transporte escolar em Uberlândia. O procedimento seguirá até 17 de fevereiro e é obrigatório para os prestadores do serviço. Caso o motorista não participe do processo, ficará impedido de exercer suas atividades. Durante a inspeção, os veículos devem atender a várias exigências para garantir que estão aptos a transportar estudantes com segurança e conforto. As vistorias são feitas semestralmente, conforme decreto nº 7.328 de 1997. Mais informações, é só acessar o portal da Prefeitura de Uberlândia. Hoje é dia de feira. Para as pessoas que adoram as delícias do campo, a Feira de Produtos Rurais desta quarta-feira, a primeira de 2023, traz itens que dão água na boca, como pastéis, queijos, doces, bolos, pamonhas, linguiças caipiras, caldo de cana e tapiocas. A feira fica localizada na Praça Cívica, entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal, e pode ser visitada até às 7 da noite. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.